Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui tá sendo gravado para aparecer lá no canal do Tecnodia Beleza? E o link do meu canal tá aparecendo aí na tela www.youtube.com.br Beleza? Então vamos para o tutorial Beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar seu PC para... Caso você trabalhar com design, com cinema 4D Algum programa que necessita de uma... Eu esqueci o nome Bom, algum programa que use processador, memória RAM, alguma coisa assim Eu vou te ensinar agora como você preparar ele para ficar melhor, beleza? Então, o programa que a gente vai usar hoje é esse programa aqui Que é da AVG, beleza? AVG PC Time Up Beleza? Ele é pago Não lembro assim muito como é Quanto é também eu não sei Beleza? Você precisa ter o antivírus AVG e ele é muito bom também Qualquer coisa eu faço aqui outro tutorial de... Enfim, do AVG Beleza? Aqui a interface do AVG PC Time Up, porra Beleza? O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode executar a manutenção Verificar o desempenho do computador e o estado do computador E outras ferramentas que a gente pode usar como recuperação, otimização, limpeza, problemas, personalização E aqui tem o resumo de todas as funções que a gente pode fazer Beleza? Como ativar... Se você ativar o notebook, ativar o modo econômico ou até o modo turbo, beleza? Mexer em algumas configurações e limpeza de fragmento de disco, beleza? Do registro, então vamos lá Beleza? Aqui vamos primeiro pro painel, beleza? E a primeira coisa que a gente vai fazer é executar a manutenção Mas mostrando aqui aquele negócio Se você tiver no notebook, caso você queira economizar bateria E desligando dispositivos e programas que podem executar mais energia Você ativa o modo econômico, normal ou turbo aí Pra melhoramento de carregamento de jogos ou renderização de algum programa Modo turbo aí, beleza? Aqui vai mostrar o potencial de otimização que tá no seu computador Aqui o meu tá em 80% porque tem mais de 14 dias que eu não fiz a manutenção E o estado do PC tá com problema que é Alguma coisa que eu tenho que ver o disco, alguma coisa assim, beleza? Então eu vou clicar em verificar agora Não sei o que é que tem aqui nas configurações Não é possível configurar Ah, lembrando que tudo aqui é configurável, beleza? Aqui você pode fazer as configurações do que você quer Então, clicar aqui em verificar agora Vai aparecer uma janela aqui E vai começar a verificar o registro O Windows, programas, atalhos corrompidos Vai limpar o seu navegador Vai aumentar a velocidade da iniliza... Iniliza... Ah! Eita, tá difícil hoje Acordei agora Calma aí Inicialização do seu PC E pra desfragmentar seu disco rígido, beleza? Então eu vou deixar aqui... Verificando, beleza? Vai demorar um pouquinho aí Ou então eu vou aqui... Vou minimizar enquanto eu já vou mostrando outras coisas aqui Beleza? Aqui o desempenho do PC Você vai mostrar... Caso tenha algum problema Vai tá assim... Amarelo, alguma coisa aqui Vai tá verificar agora, não sei Mas como o meu já tá... Todo... Certinho Vai mostrar aqui... Mostrar detalhes Vai aparecer outra janela Que vai mostrar... Alguns detalhes do... Aqui... Vai mostrar a visão geral O hardware ou software O... A configuração da internet E os efeitos visuais Qualquer coisa que tiver com problema Ele vai mostrar aqui, beleza? Alguma recomendação de... Pra melhoramento do desempenho, beleza? Então eu fecho aqui É... Aqui temos o... Estado do PC Que como eu falei Tem um problema... Encontrado Então eu vou aqui clicar em... Corrigir agora Então... Sua... Sua unidade de sistema Nunca foi verificada Para erros A unidade de sistema Descolocal C Nunca foi verificada Para erros No sistema de arquivos Então... Se tiver algum erro eu não sei Beleza? Aqui eu posso ver as consequências De... De que tiver E se... Pra mim... Verificar esses erros Eu tenho que baixar o AVG Disk Doctal Beleza? Aqui é um programinha Que vai verificar qualquer erro Do... Descolocal C D Qualquer... HDI que você tiver Beleza? Eu não vou fazer isso porque... Sei lá... Aqui em otimizar O que a gente pode fazer? A gente pode reduzir o carregamento do sistema Então vai melhorar... É... Processamento das coisas Vai ficar menos... Coisas... Processando no seu PC Como programas que você não usa Mas está aberto Beleza? Você vai clicar aqui em Desativar programas Ele vai abrir uma... Uma janela com todas as... Os detalhes... De... Do que todos os programas estão carregando Tipo... Se eles estão usando muito... Muita memória Muito processador Se está usando muito internet Se está... Se eu não uso ele Ele está aberto Ele vai mostrar aqui também Só que não está aparecendo Não sei porque Vai meu filho Me ajuda aí Pronto apareceu aqui Beleza foi bem rápido Só foi eu pausar o vídeo que ele voltou Beleza Aqui tem para você... É... Botar... Se você quer ativar a função de avaliação dos programas E receber a avaliação de outros usuários ou não ativar Vou botar em sim Ok aqui Para... Outros usuários Votaram aqui Por exemplo... Nas estrelas aqui Para saber Então beleza Aqui tem todos os programas que estão instalados no seu PC Tudo Jogos Como você pode ver aqui Tudo, tudo, tudo E aqui Tem o nome do jogo Beleza? Está na categoria alto Esse aqui Que é o Adobe Red O AVG O Google Chrome E o Hamash Beleza aqui ó O Hamash Carregamento alto Eu não estou usando ele agora Vou desativar Aqui ó Para você ver como já... Já diminuiu aqui o carregamento Da inicialização Inicialização Está difícil Esse nome é hoje Está difícil Não estou gostando Do Windows Isso daqui eu não sei do que é Ah Do desligamento Beleza? Então Só o Hamash Já melhorou isso tudo Está vendo? Então A gente pode ver outra coisa aqui Deixa eu ver O DriveMax Não O Google Get Está ativado Então você vai vendo aqui Todos os programas que você Usa E que está ligado Caso você queira desligar Aqui está Carregamento baixo Do Skype Eu não uso Skype Então eu vou desativar Já Foi alguma coisa ali Beleza? Então você vai fazendo isso Com todos os seus programas aí Ó Tem muito programa aqui Que está desativado Porque eu não uso muito Beleza? Então você vai fazendo isso daí Aqui foi o... Otimização Aqui você pode desinstalar Programas E configuração Do modo Turbo E Econômico Beleza? Na outra parte Temos a opção De limpeza Do disco De alguma coisa aí Beleza? Então aqui você vê Alguns detalhes Do navegador Tem... Puta... Vou ter que dar uma limpeza Nesse navegador De 161 MB Só do navegador Depois você... Você vai fazer essas limpezas Beleza? Aqui tem a opção De remover Ou analisar a ocupação de memória Beleza? Aqui tem... 598 GB Libres De 931 Beleza? Aqui Temos Excluir dados Com segurança Localizar Excluir Grandes arquivos É... Se você tiver muito jogo Aí no seu PC Ou algum jogo assim Eu aconselho você não usar isso daqui Porque ele vai localizar Por exemplo Eu tenho um jogo aqui de 25 35 GB Tem... 75 GB Então ele vai apagar Já precisou apagar meu GTA? Porra... 75 GB pra baixar aqui né maluco? Dá certo não E aqui É uma opção muito boa Pra você Tá deixando seu PC mais rápido Que é localizar e remover os arquivos duplicados Vai clicar aqui E ele vai começar a localizar É... Os arquivos duplicados Beleza? Então eu vou esperar aqui Quando eu achar eu volto Beleza galera Eu... Vim aqui Na manutenção E ok Limpeza do registro Tem... 123 Problemas Encontrados Não... O registro não tá... Fragmentado Beleza? Atalos corrupidos Tem 170 É... Programas e Windows Não organizados Tem... 2958 3.506 É... Elementos encontrados Da limpeza Do navegador E ainda tá... E... Autimização e analisação Nenhuma... Nenhuma... Nenhuma recomendação E tá aqui Desfragmento de disco Beleza? Tá... Dando uma analisada aqui Enquanto analisa aqui também É... Os arquivos... Duplicados Então vamos aqui Para o próximo Que é... Corrigir problemas Beleza? Aqui você pode ver Algumas informações Do seu sistema Ou então Algumas... Alguns processos Que estão em andamento Que é a mesma coisa Do control out e delete Aqui... Como eu tava falando Você pode corrigir alguns problemas Do Windows É porque o meu gravador Deu um problema ali Tava gravando e não deu muito certo Não Teve que voltar É beleza Aqui... Você pode corrigir problemas comuns Do disco rígido E restaurar alguns arquivos excluídos Beleza? É... Como... É... Problemas comuns É... Barra de tarefas não está sendo exibida O ícone da listeira pode ser exibido Ou até os ícones estão exibidos incorretamente Beleza? Então aqui no próximo... Bagulho Tem a aba personalizar Que você pode mudar... É... Alguma aparência Algum novo visual Algumas animações de efeito Isso aqui não é muito importante Para o desempenho do PC Beleza? Ou até é Se você baixar algum... É... Tirar essas animações aqui Alguma coisa assim Beleza? E aqui tem todas as funções Certo? Todas as funções do... Programa aqui Que você pode tirar suas dúvidas aqui Configurar algumas coisas e... Tudo resumido aqui para você Beleza? Então qualquer dúvida está aí embaixo Bota aí embaixo Nos comentários Beleza? Algum outro tutorial de alguma coisa Bota aí embaixo também Nos comentários E o link para você baixar Aqui está aí embaixo na descrição Beleza? Então... Vamos aqui... Vejar... Já falei? Ah... já É... Aqui... Eu deixei aqui verificando Os arquivos duplicados Beleza? Já está em 2 GB e 76 Enfim... Vai estar muito Beleza? Está aqui Ainda para chegar lá vai dar um... Muitos GB aí Beleza? Então vou interromper aqui Que eu não... Não preciso Aqui ó... Você clica em mostrar Vai ter todos ó... São... Pastas e outros arquivos Tem muito arquivo aqui ó... Textura Tem dois aqui de 600 MB Beleza? Muito arquivo aqui duplicado Você vai... Selecionando aqui... E remover Beleza? Você remove um só Porque senão você vai apagar o original Certo? Certo Beleza? Aqui... É... A manutenção já acabou Então beleza Não... Não deu nenhum... Fragmento de disco rígido Nem do resisto Então vou clicar em executar manutenção E... Vai começar a... Resolver os problemas aqui Como... Agora... Organizar... Um dos programas E limpar... Navegador Beleza? Então quando terminar aqui Vai ser bem rapidinho Eu volto Pronto galera... Terminou aqui... A manutenção do PC Já foi... Resolvido todos os problemas Beleza? Então é isso... Qualquer dúvida aí embaixo E falou...